Fala rapazes, tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robin, estamos de volta aqui no Red Dead Redemption 2 E agora vamos fazer a missãozinha do Bill, que é a única que tem se não me engano aqui Bora lá Se você está olhando realmente bom hoje Bill, calma Bora lá Estou esperando por você Arthur Bem, eu me desculpe de ter mantido Vamos, vamos lá O que é o plano? Estamos conversando com alguns dos Greys no salão Eles falaram com o Bill sobre um trabalho Precisa de segurança Depois das farras de roubar os cavalos por eles, por que estamos fazendo isso? Porque precisamos de ficar com eles, e eles estão pagando Então, qual tipo de segurança eles querem? Estamos começando a descobrir, agora vamos Isso parece verdade para você Bill? Claro O Judge disse que precisamos continuar lidando com eles até encontrar esse objetivo Podemos confiar eles? Podemos confiar em qualquer pessoa? Sim, vamos ver o que eles dizem Eles disseram que havia algum grande entendimento sobre esses cavalos Ah, o que eles estavam fazendo? Eles não sabiam que haviam nada a ver com isso Ah, é assim Vai dar merda aqui É, eles pensam que era os Breithwaites No segundo lugar Não conseguiu Vem, vem cá Olha só Vem cá Vamos lá Não 중is Não é? Eu não sei Você tem o vinho Eu não acredito em que não tem o vinho Você está bem? Eu sou o homem Caraca, mataram o chão. Eu pensei que isso era uma caixa. Você é seguro que você quer falar sobre isso agora, Morgan? Você vê o caminho fora daqui? Tudo bem, agora. Tem que estar aqui bem. Eu vou matar toda a cidade se eu tiver. Sai! Sai! Ah! 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 Vou pegar meu... Ah! 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 Tivendo de pra frente. Você pegar o rou feas? Miles de que tal podem sair daqui. Oh, galera. Ah! Diga! Estamos juntos pela frente! Eu tenho medo. Vocês todos ended upatter a base. Vá lá, Morgan! Vamos lá! Ah! Ai, perdão. Eu morri! Quem Standard não é jestem siellä? Mas eu estou atacando pela barra! Meu Deus, porra, Morgan! Estou pegando aqui! Certo, Arthur! Você precisa entrar lá! Nós precisamos entrar nessa loja, Morgan! Vamos, Arthur, encontre o caminho lá! Ah! Por Deus do céu! Veja a porta! Oi! Ai! Você está ficando lento, Morgan! Vamos ver! Você vê aquela janela e Shawn's skull? Não fala comigo sobre lento! A melhor aqui, não há lá! E aí, o Gunsmiss! Todos vocês horrobras estão indo para nós, filhos! Eu estou morto! Você está certo sobre isso? É isso aí! Você está fazendo isso? Você está morto! Eu estaria com nós, porém! Eu estou sentindo! Muito bem! Que louco! Nós não conseguimos entrar nessa loja! Isso é o que nós vamos sair! Claro que nós vamos sair! Isso é você e eu, Morgan! Sempre temos o trabalho feito! Você chama isso de fazer o trabalho feito? Ela está em algum lugar? Não! 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 Ui! Não! E a Lívia? Mas tira a puta merda, bicho. Na moral, hein? Ah, não. Você tem certeza que você tem isso? Eu estou bem. Você não vai fazer isso, Lula? Isso é uma espécieza que o Bray está se torcendo. Nós não tínhamos que lidar com esses filhos de filhos mais tarde. Acabou que foi mais tarde. Você Bray! Eu vou matar essa cidade se eu puder. Nós jogamos com vocês como um fiddel. Você não viu isso? Esses filhos estão fugindo. Parece que a maioria deles. Não todos eles. Sheriff Gray. E o que é Bill? Onde é ele? Nós vamos encontrar eles depois. Vamos lá. Sheriff Gray! Você precisa pegar essa cidade. Ele vai para o inferno. O que você acha que você quer? Um monte de fãs grandes, de Deus não sabe onde? Nós não sabemos o que você está fazendo. Vamos lá, Sheriff. É terminado. Nós colocamos muito pior do que você. Um monte de fãs grandes. Essa é a cidade do Bray. Sempre tem sido. Sempre tem sido. Opa. Não, não pega essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Sheriff, ou estamos chegando! Depois que estamos terminando com você, nós vamos atrás dos outros! As suas mulheres, as suas filhas, nós vamos pôr eles todos, um por um! Você está fora da sua mente? Last chance! Morra lá, cair como um cachorro! Ou vire e enfrenta-lo como um homem! Você quer que nos viremos? Vamos viremos! Oh, Bill! Não se torne a cara agora! Não faça isso! Você sabe que não podemos fazer isso! Você põe a arma, cair! Eu vou te dar o seu coração! Você quer que se inscreva no seu amigo lá, não você? Ou seja, você é um homem morto! Morra? Oi! Já morreu! Ele era um bom filho. Bem, como eu era para saber? Deixa eu ver. Eles nos colocaram antes antes. Eles não gostaram de nos dar? Nós destruímos a sua farmácia! Deve eu ir? Então, fácil! Não é, Morgan! Ele estava tentando encontrar uma liderança. A mesma coisa que você, a mesma coisa que Hosea. É, tudo que você faz é desculpar, quando as coisas não funcionam. Só que quando é a sua maldade. Você não sabe o que você está falando. Você não dá uma maldade sobre ninguém, mas você... Oh, você é tão alto e forte, mas você não é melhor do que o resto de nós. Eu saí com vocês, garotos, perto de, o que, seis meses agora? E tudo que você fez foi desculpar. Você pode lutar, mas você não pode pensar. Você não pode fazer isso também. Ok, Cowpoke. Bem, peça o corpo do garoto. Muito imprópido em algum lugar, tranquilo. Micah! Ainda que você e eu não falarem por um momento. Eu estou tão preocupado por você. Saia do meu lado, caros de fãs. Eu queria saquear a galera lá, velho. Beleza. Tá, então eu não posso mais voltar para a Rhodes. Deu ruim. Deu ruim. Alguém vai denunciar a gente aqui? Alguém vai denunciar a gente aqui? Tá aí, rapaziada. Mais uma missão concluída aí. Pouco tempo, né, de missão. Estou ouvindo alguma coisa por aqui. Enfim. É isso aí, rapaziada. Volto com vocês no próximo vídeo. Provavelmente vai ser a última missão desse capítulo aqui, né? A gente já tocou o terror aqui na cidade de novo, né? Outra cidade que a gente toca o terror. Então, a gente volta aí no próximo vídeo. E eu perdi outro chapéu. Valeu, gente. Beijo. Tchau.